Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Val, do canal Crochê da Val Nordestina. Pessoal, hoje eu tô trazendo pra vocês esse lindo biquinho de crochê. Esse aqui, ele é um biquinho de crochê carreira única, como vocês estão vendo, é forma de ondinhos, né? Parece uma onda. E pra fazer esse biquinho, eu usei uma agulha fina e usei a linha Anne. Mas, você pode fazer com a linha mais fina também, você pode fazer com a linha de cedo também, que ele vai ficar bem legal, vai ficar bem bacana. E nós vamos aprender, nós vamos aprender a fazer passo a passo esse lindo biquinho. E pra fazer esse biquinho aqui, ó, primeiro a gente faz um caseado, eu já fiz o caseado aqui, pra não alongar muito o vídeo. Você faz esse caseado aqui, ó, colocando três correntinhas no meio, três correntinhas entre cada caseado. Depois, você faz uma carreira de ponto alto, um caseado em cima de cada caseado. Também colocando três correntinhas, aí, a partir daí, a gente já começa o bico. Depois que você fizer isso aqui, o restante do bico, ele é carreira única. No caso, eu fui caseando, né, fiz seis correntinhas, eu voltei. Quando você for fazer, você caseia a peça todinha, faz essa segunda carreira, aí sim, você vai fazer o bico. Então, nós vamos fazer o bico, no caso, eu vim de lá com minha carreira, eu cheguei até aqui, né? Depois que eu cheguei aqui, ó, eu faço três correntinhas, aí, depois que eu faço três correntinhas, eu faço cinco pontos altos. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco. Cinco carreirinhas fora aquele ponto alto, fora aquele ponto alto que nós já fizemos. Depois que eu fiz, quando eu fizer, eu volto o meu trabalho, aí, eu prendo aqui, ó, em cima desse ponto alto, eu prendo com ponto baixo. Depois, eu faço três correntinhas, uma, duas, três. Aí, eu prendo aqui, ó, como esse aqui, no caso, vai ser o primeiro, eu prendo aqui, eu vou prender aqui embaixo, ó. Bem aqui embaixo eu prendi. Aí, eu faço três correntinhas, depois eu faço aqui, ó, nesse espacinho aqui, ó, nessa... Aqui eu faço cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Lá, ali, eu fiz com a linha Anne, mas aqui eu tô fazendo com a linha Cleia da Silva. Depois que eu fiz cinco aqui, ó, e eu passo uma volta de linha na agulha, eu venho aqui, ó. Aí, eu faço aqui também, eu torno fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Depois que eu fizer aqui, ó, esse aqui, aí, eu vou prender em cima desse ponto alto aqui, ó, prender aqui com ponto baixo, pra já começar a formar um dia. Pronto. Depois que eu prendi aqui, eu faço três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Aí, eu venho aqui, ó, prendo aqui. Com ponto baixo. Aí, eu torno fazer. Uma, duas, três correntinhas. Agora, aqui, eu vou fazer cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Depois que eu fizer cinco aqui atrás, nessa correntinha, eu faço uma volta de linha na agulha, eu venho aqui, ó. Torno fazer aqui cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Depois que eu fizer aqui, ó, aqui, aí, eu já, eu venho aqui, ó, prendo com ponto baixo. Aqui. Aí, eu faço uma, duas, três correntinhas. Eu venho aqui nessa pontinha da correntinha aqui, que sobrou aqui, ó. Eu prendo aqui com ponto baixo. Aí, eu faço três correntinhas e volto de novo. Torno fazer aqui cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Quando eu fizer aqui, eu passo uma volta de linha na agulha, eu já venho aqui, ó. Eu faço um. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Quando eu faço esse aqui, ó. Quando eu pego aqui, aí, eu já venho aqui. Prendo com ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Aí, eu venho aqui, ó. Tenho essa pontinha de corrente que sobrou aqui, ó, aqui atrás. Eu faço um ponto baixo. Aí, eu faço três correntinhas. Torno fazer cinco pontos altos. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. E depois que eu fizer os três ali atrás, eu faço uma volta de linha na agulha, aí é a hora de eu vir aqui, ó. Eu faço cinco pontos altos aqui. Dois. Três. Quatro. E cinco. E aí, quando eu fizer aqui, ó, é a hora de eu prender aqui, ó. Aí, pessoal, as ondinhas. Nossas ondinhas, várias ondinhas nós já temos. Dá uma olhada aqui, vamos fazer mais. Depois que eu prender aqui, eu faço uma, duas, três. Aí, eu viro o meu trabalho, aí eu venho aqui, nesse pedacinho de corrente que sobrou aqui, bem aqui de lado, aqui, ó. Aí, eu prendo um ponto baixo, faço três correntinhas, aí eu preencho. Essas três correntinhas que eu fiz pra mim ir pra lá, eu preencho aqui com cinco pontos altos. Cinco pontos altos fora as três correntinhas, tá? Não conta com as três correntinhas, ok? Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Fiz cinco lá atrás. Agora, eu passo uma fordilha na agulha e venho aqui de novo. Aí, eu seguro assim, não vai ficar melhor. Eu seguro aqui, faço um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Depois que eu fizer aqui, eu venho aqui de novo, aqui, ó. Prendo com um ponto baixo. Faço três correntinhas. Venho aqui de novo, né? Procuro um restinho de corrente que tem aqui. Faço um ponto baixo, opa. Faço um ponto baixo, faço três correntinhas. Depois que eu faço três correntinhas, eu vou preencher essa correntinha aqui, porque pra mim, pra me prender lá, eu fiz três correntinhas. Então, agora eu vou preencher ela com cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Depois que eu fizer cinco lá, preencher aqui atrás, eu passo uma fordilha na agulha e é a hora de eu voltar aqui de novo. Aí, eu faço cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Depois que eu fizer esses cinco aqui, eu venho aqui de novo, prendo aqui. Aí, eu torno fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Aí, eu volto aqui de novo, vou procurar a pontinha de corrente que sobrou aqui. Prendo com um ponto baixo, faço três correntinhas. Aí, eu vou preencher aqui, ó. Os cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Depois que eu fiz aqui, preenchi aqui atrás, eu passo uma fordilha na agulha, é a hora de eu vir aqui, ó. Faço um, dois, três, quatro, e cinco. Depois que eu preenchi esse aqui, é a hora de eu prender aqui, ó. Torno fazer uma, duas, três correntinhas. Venho aqui de novo. Porcuro o restinho de correntinha que tenho aqui. Prendo com ponto baixo, faço três correntinhas. Venho aqui. Faço três pontos altos. Cinco pontos altos, quer dizer, perdão. Três, quatro, cinco. Depois eu passo a fordilha na agulha, é a hora de eu vir aqui. Um, dois, três, quatro, e cinco. Depois que eu fizer isso aqui, eu venho aqui, prendo aqui. É pra você continuar, pessoal, vocês fazem as três correntinhas no caixa, eu já vou deixar preso lá atrás. Uma, duas, três correntinhas, aí você vem aqui, vira. É, porcura esse restinho de correntinha que tem aqui. Faz três, prende com ponto baixo, faz três correntinhas. Faz cinco pontos altos aqui. Dois, três, quatro, cinco. Depois que eu passo a fordilha na agulha, eu venho aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, e cinco. Aí, vocês prendem aqui. Pessoal, aí, dessa maneira, vocês fazem o tamanho que vocês quiserem. Lembrando que, primeiro, vocês fazem o caseado na peça. Depois, dando um espaço com duas correntinhas. Depois, você faz a carreira de ponto alto. Soltando no meio, também, duas correntinhas. Dá uma olhada aqui, pessoal. Aí, a distância dos caseados aqui, ó. Aí, fica a critério de cada um. Você calcula a distância que você quer do seu caseado. Dá uma olhada aqui, pessoal. Nossas ondinhas. Dá uma olhada aqui. Tá pronto, nossa zondinha. Bem simples, bem fácil de fazer. Espero que vocês gostaram. Pessoal, e se você gostou, deixa a sua curtida, faça seu comentário. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Ok, pessoal? Até mais.